Você deixaria uma raposa tomando conta do galinheiro? Pois bem, o governo atual acha essa uma boa ideia. A Controladoria Geral da União, teoricamente, deveria defender o patrimônio público e combater a corrupção, certo? Pois o ministro da CGU, Vinícius Marx, ele e a sua esposa, são os principais sócios do escritório de advocacia VCMA que defende a Novo Honor, a antiga Aldebrecht, reconfessa no escândalo de corrupção e que teve que pagar uma multa bilionária para a União. Pois bem, agora a empresa está questionando esses valores. E caso ela ganhe os recursos e reduz esses valores, esse escritório deve receber uma boa bolada. Pode um ministro desse ter um escritório envolvido nesse caso? Claramente não. Isso é um verdadeiro conflito de interesse. E por isso, o Partido Novo entrou na PGR pedindo afastamento do ministro e eu entrei com uma ação popular também pedindo. Não adianta só se indignar, gente. A gente precisa agir. Se você também acha isso um absurdo, ajude-nos a levar a mais pessoas essa indignação para que a gente consiga frear esse abuso.